Música Ó, ó, presta atenção alguma coisa Tô vindo em dente, cara I'm doing this tonight I'm probably gonna start a fight I don't know why Baby, come on Mano, eu gostava muito disso quando eu era adolescente, velho Sério Eu tinha meus 15, 16 anos Eu tenho orgulho de falar isso Sabe por quê? Porque hoje eu canto metal, velho Por causa desses caras Caralho, é isso aí, velho Porque eu parei de gostar disso aí e fui pro metal Mentira, eu parei de gostar disso aí e fui pro rap Não me filma, passa So what's the matter with you Caralho 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 Tá muito estranho Vamos pra trás Vamos ver mais aí Caralho 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 Vamos ficar ali Caralho 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 Opa! Você pode filmar isso? Não, pera... A gente é da faxina pra senão eu vou assurar. Eu não entendi nada do que tem ainda. Eu quero um filhão. Moça, que lanche que tem? De novo! Moça! Isso, cara! O que que tá acontecendo? Tá gravando já? Ele mexe no bagulho, ele nem sabe o que ele tá fazendo, tá ligado? Ele só aponta. A gente acha que ele tá gravando, mas a gente nunca vai saber. Mano! Nossa senhora! Posso falar pra vocês? Pode? Nada que eu vi não acreditei, velho! Nossa! Eu não vi vocês não acreditarem, mano! Isso é louco! Não! Vamos lá em Gia. Vamos lá em Gia. Jair. Obrigado. Obrigado.